A CIDADE NO BRASIL 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 Essa é a lembrança que a gente deu para quem fosse visitar o Arthur na maternidade, né? Então é um urso, e como eu acabei de dizer aqui sobre a família que gosta muito de música, criança também gosta muito de música, né? Então veio a ideia, deixa eu mostrar, aí personalizado, né? Então todo mundo ganhava esse shuffle, aí você... E as músicas da gestação, e quando o Arthur nasceu, também... Gente, roubaram! Deve ter sido o meu filho, deve ter sido o meu filho. Gente, gente, juro para vocês, eu falei, eu vou reservar... Ai, coloquei, olha lá. Juro, isso não foi combinado, viu? Não, não foi. Olha aqui, olha. Aí tem um azinho aqui, tá vendo? Gravou o azinho. E aqui tem as musiquinhas, para quem quisesse ouvir as músicas, como vocês estão ouvindo aí, as músicas que o Arthur ouviu na minha barriga, quando nasceu, e continuou ouvindo na amamentação. É. Como ele acalma, parece brincadeira, mas isso é cientificamente testado, né? É, é. Os cientistas... Dizem que remete à experiência intrauterina. Verdade. É até uma sugestão que dão de tentar ouvir sempre a mesma música, tocar a mesma música para a barriga, que cria um vínculo ainda mais especial com a mãe e com o pai também. A gente está percebendo, né, que jazz, instrumental. Gostaria de saber qual vai ser a primeira voz que ele vai ouvir cantando para ele. Ó, já ouviu bastante a avó e a tia. Eu tentei, mas não deu para ficar sem você... Fotos do Arthur. Seguramente mais de 5 mil. Mentira, 5 mil. É, porque essa coisa do digital te permite você fazer... No celular, ali na hora, né, tá tudo sempre à mão. O tempo inteiro, né? Aqui a gente tem umas fotinhas aqui, ó. Essa, depois da amamentação, aqui no casamento da Leonor Corrêa, a nossa diretora, quando eu estava gravidíssima. Olha, tá linda. Aqui, lá no Rio de Janeiro, onde provavelmente o neném tem... acho que foi feito no Rio. Oba! Minha garihaga, gente. Olha que harmonia. Que espetáculo. Aqui ele, lindo. Ele adora, é curioso. Toda vez que a gente chega com câmera, ele olha para a câmera. Pode reparar. O que será? Não consigo nem imaginar por quê. Aqui o João. Ih, olha isso. E a Elis. Cara, são parecidos, né? Não é? São. Olha isso, que godúcio. Godúcio. Que alegria. Ah, essa é a fofa da tia do Arthur. Você. A Maria Beita pequenininha. Bochechu. A Elis e o João, maiorzinha, né? Uma ave no céu, uma ave no chão. É um regalo, é uma fonte, é um pedaço de pão. Então, e essa é a sua experiência, assim, durante a gestação de sono, fome, emoções, da flor da pele, choro. Então, fome, eu tive muita fome no final. Tanto é que eu engordei 10 quilos. Você fez um acompanhamento, né? Você foi super cuidadosa. Com a nutricionista, eu falo que é um trio de sucesso. Eu fiz a nutricionista o tempo inteiro me acompanhando, o meu personal, Alexandre, e fiz também drenagem linfática diariamente com a Thaisa, que é uma fisioterapeuta maravilhosa. Então, esse trio de sucesso foi essencial pra eu me manter bem e saudável, que é o mais importante, né? O mais importante de tudo. Porque a gente fala, ai, a beleza, a estética, pra quem trabalha em televisão, é importante, é. Mas, mais do que isso, é você estar bem e o neném estar bem. A saúde dele é a mais importante. Então, eu não deixei de comer rigorosamente nada, né? Que fosse bom pra ele. Agora, a parte da emoção, sim, fiquei mais emotiva, chorava com pequenas coisas, do tipo, você mudou o porta-retrato de lugar. Eu não podia ter mudado. Aí, depois, passa, você fala, gente, como eu tô sensível, né? Quer dizer, é uma coisinha de nada, assim. Eu usei muito uma enciclopédia, que é enorme, assim, e a mais sensata, a mais bacana, até indico, porque pras mulheres, de uma maneira geral, é muito esclarecedor, porque a gente fica com muitos medos, né? Medo de perder o neném, medo da criança não estar bem, medo de você não se sentir feminina, medo de você errar com o marido, de você não conseguir se estabelecer na profissão, porque, antigamente, a gestação era quase como, visto como uma doença. Exatamente. A mulher tá grávida, tem que ficar de quarentena, tem que isso, tem que daquilo, não pode comer isso, não pode trabalhar, não pode... E, na verdade, você pode ter uma vida super saudável e feliz, né? Tem que ter apoio, maridão apoia, mamãe apoia, papai apoia, né? Todo mundo fica, fica uma coisa precisa. Falar em filhos. Cadê? Posso ver? Você tá com saudade, né? Saudade, quero sentir o... Eu queria dizer só uma coisa, assim, é um momento... Ih, eu vou chorar. Porque eu procuro, de fato, preservar muito a minha família, muito. Mas eu sei do amor e do carinho das pessoas por esse momento na minha vida, e eu não poderia deixar de registrar o meu filho, né? Pra todo o Brasil, as pessoas que torceram, você sabe, você acompanhou, torceram muito por mim, torceram pela gestação, pra que desse tudo certo. E não mostrá-lo, né? Seria até uma, digamos, uma falta de carinho da minha parte com o público e com as pessoas que torceram demais. Então, vocês vão conhecer o meu príncipe. Pronto, tia Rita! Aqui sou eu! Sai tudo. Tudo bom? Tudo bom. Papai. Família reunida, gente. Olha que coisa. Sabe uma curiosidade? O João veio passear com ele aqui, não é por um acaso, né amor? Ele ama passear no jardim. É mesmo? Ama, ama. Às vezes, como toda criança, tá incomodadinha com uma cólica, né? Alguma coisa. A gente traz ele aqui pra fora, ou no colo, ou no carrinho. Ele acalma. E você já passa coisa de cólica de madrugada, ou enfim, ele sofre muito, você tá lidando bem? Primeiro que dá um... a gente fica com muita dó, né João? A gente fica de coração apertado, porque ver o nosso filho chorando, né? Aquela coisa... ele realmente fica incomodadinho e tudo. Toda criança passa, né? Até os três meses é assim. Mas às vezes eu choro junto, assim, não tem jeito. E o João fica no meio desesperado, sem saber se ocorre a mãe ou o filho. O João é bem calmo. Você sente que você mudou muito depois que ele nasceu? Você tem alguma... Mudei. Mudou. Sabe o que acontece? Quando a gente não tem um filho, e a gente só percebe isso depois que tem, a gente é muito egoísta. A gente deixa de ser, de pensar na gente, pra pensar no outro. E nesse caso, é o Arthur, mesmo, genuinamente, assim, de verdade, né? Não tem... eu não penso mais em mim, assim, ai, tal... Não, tudo que eu faço hoje na minha vida, por exemplo, uma das coisas mais difíceis foi ter saído pro trabalho. Tudo. Eu saí da minha casa chorando, cheguei na emissora chorando, e todo mundo tava muito feliz com o meu retorno, com a volta, a produção, a equipe, o público também. Boa tarde, Brasil! Que saudade de vocês! Olha, que amor, quantos corações! Mas, eu falei, não, de um outro lado eu preciso... eu preciso continuar trabalhando, né? Porque o meu filho vai ter orgulho desse momento. Você sabe que eu tenho... eu... eu passei a entender, depois de muito pouco... depois de um tempo que eu ia trabalhar, que o Antônio também era muito pequenininho, eu passei a entender que a felicidade dele depende da nossa. Então, se pra gente é muito importante trabalhar e tá bem na carreira, enfim, que isso vai refletir. E que eles são a nossa turma, eles vão entender. Então, o drama fica... ó, o mundo à sua volta, meu sobrinho. É, meu amor. Olha lá, ele quer ver. Engraçado, ele não adora chupeta, né? Não. Ainda bem. Filho, ó, tá todo mundo te vendo agora, meu bem. E você acha que ele se parece com quem, Li? A cara do João. É o chaveirinho do João. É o meu neguinho. Você deu bem, né, Arthur? É o meu neguinho. Oi, filho. Ah, tem coelho aqui no jardim. É tudo muito lúdico, sabe, gente? É, coelho, jabuticaba, espetá. Jabuticaba. Sabe que a jabuticabeira tem uma história, né? Quando eu era muito pequenininha, havia uma vizinha onde eu morava que me deixava pegar jabuticaba do pé. Quando eu construí a casa, eu pensei nesse sonho de ter uma jabuticabeira pro meu filho, com o poder também, pegar a jabuticaba do pé. Quando eu conheci o João, o João falou, Eliana, quando eu era pequena, eu adorava pegar fruta do pé, né? Então, onde a mamãe morava, tudo. Então, assim, foi muito bacana. Tá amarradão em você, aqui, ó lá. Arthur! Ele pode até se parecer com o pai, mas tá ligado nas câmeras como a mãe. Ah, tá ligado. Não, ele adora. Agora tá olhando a tia. É, filho. Filho. Então, gente, esse é o Arthur. Ah, que alegria. Oi, meu amor. Oi, meu amor. Você deu a risadinha. Você deu a risadinha, meu filho. Ei, meu filho. Eu falei que eu ia chorar? É muito lindo, né? É muito puro. É uma vez. É muito puro. E a amamentação, né? É, que é você ver o seu filho crescendo bem embaixo dos seus olhos mesmo, né? Literalmente. Então, tá na hora, né? Tá na hora de mamar. Então vai mamar. Mas antes, rapidinho, vou controlar aqui só mais um pouquinho, fazer uma coisa com você, faz com todo mundo. Agora é a sua vez passar pelo drama. O que que é isso? As perguntinhas básicas. Ah, é o tal do pingue-pongue? Isso mesmo, bem rapidinho. Isso é coisa da produção, né? Óbvio. E eu tô aqui só de mensageira. Você tem medo? Mais do que nunca hoje da morte. Você ama? Meu filho. É. E você deseja? Eu desejo um lar saudável, com muita harmonia pra ele e pro resto da vida. Você detesta? Eu detesto... Eu detesto algumas coisas. Eu acho que hoje em dia a minha maior preocupação é com a violência, com o desamparo ao menor, com... Putz. Hoje, sempre trabalhei com criança, mas hoje tendo um filho, pensar na possibilidade de ver uma pessoa maltratando uma criança é detestável. Detestável. O que que te tira do sério? Irresponsabilidade. Pessoas irresponsáveis. E uma lição, de mãe pra filho, já que o tema é Arthur. Comprometimento. Eu sempre aprendi isso muito com a minha mãe. Se comprometer com as coisas, com a vida, com as pessoas, ser uma pessoa de palavra. Comprometimento. Um ídolo. Esteve um onda. Família é? A família é? E o porto seguro. Frente a frente com Deus, você diria o quê? Primeiro saber se eu fiz tudo direitinho. Senhor, eu fiz tudo direitinho. Será que eu fui uma boa menina? Menina, né? Menina, né? Acho que não. Em alguns momentos, eu acho que ele me puxaria a orelha. Mas agradecer. Depois. Depois de ele puxar a minha orelha, por algumas coisinhas, que ninguém é de ferro, né? Eu acho que agradeceria por tudo. Ele me deu aqui uma possibilidade de vida maravilhosa. Uma música pro Arthur. Da Elis, uma música que outro dia eu tava amamentando. E aí comecei a chorar e falei, João, essa música é pra ele. Que é assim. É só eu sei quanto amor eu guardei E o que que te faz chorar? Quando o Arthur chegou aqui em casa, uma coisa é quando você tá na maternidade, cheia de gente te amparando, tudo. A coisa é você pegar seu filho, trazer ele pra dentro da tua vida, responsabilidade é toda tua. Eu sei que eu nunca mais vou dormir tranquila como eu dormia antes. Eu sei que eu sempre agora na minha vida vou ter a preocupação com esse serzinho que eu botei no mundo, né? E aí eu me deparo com uma criança, um bebezinho, né? Meu filho, né? Eu trabalhei tanto pra criança. Eu chamava as crianças, minha tia. É a tia, é a tia. E aí agora eu falava, meu filho, né? Realização desse sonho pra mim me faz chorar. De alegria. E vê-lo me olhando profundamente nos olhos, nossa, os primeiros dias, isso, meu coração ficava pequenininho apertado. E era tanto amor que não cabia dentro de mim e eu chorava. Sabe, transbordava em lágrimas mesmo, assim, esse amor. É tanto amor, gente. É inesgotável. Filho é um ser que nos foi emprestado por um curso intensivo de como amar alguém além de nós mesmos. De como mudar nossos piores defeitos pra darmos os melhores exemplos e de aprendermos a ter coragem. É isso mesmo. Ser pai ou mãe é o maior ato de coragem que alguém pode ter. Porque é se expor a todo tipo de dor. Principalmente da incerteza de estar agindo corretamente. E do medo de perder algo tão amado. Perder? Como? Não é nosso, recordam-se? Foi apenas um empréstimo. E aí E aí E aí Obrigado.